Se você gosta do futebol inglês, certamente já reparou que todos os estádios de futebol por lá são feitos para que as pessoas que vão ao jogo possam acompanhar a partida dali, de pertinho, bem do ladinho do gramado. Isso é um charme local e faz com que os jogos fiquem ainda mais legais, afinal o jogo é para as pessoas. E o estádio do Everton, Hudson Park, além de ser um templo do futebol, que as pessoas podem acompanhar as partidas ali, a pouquíssimos metros do campo, provavelmente vai deixar de existir nos próximos anos. Para dar lugar a um dos mais elegantes e modernos estádios do Reino Unido. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero te apresentar o Bramley Moore, o novo estádio do Everton. O Everton é um dos clubes mais charmosos do futebol inglês. Ele é um dos maiores da Inglaterra, possui uma torcida apaixonada e uma das maiores rivalidades locais do mundo. E tudo isso sempre foi acompanhado de muito perto pelos fãs lá na Hudson Road, em Liverpool. Afinal, é muito difícil ver o Hudson Park vazio em dia de jogo do Everton, pelo menos em épocas pré-pandêmicas e claro. Só que tudo isso vai mudar. E a mudança vai ser radical. O projeto do povo, como eles estão chamando a iniciativa, visa construir um estádio novo para o Everton. A ideia é que o novo estádio tenha capacidade para mais de 52 mil pessoas, e seja muito mais do que um acanhado e charmoso estádio de futebol, como o Hudson Park vem sendo até hoje. A diretoria está estimando um investimento de cerca de 2,6 bilhões de reais para a construção, o que é praticamente a metade do que custou o estádio do Tottenham, recém-inaugurado na Inglaterra, que custou mais de 5 bilhões de reais. E só a nível de curiosidade, o Hudson Park, quando foi construído, custou mais ou menos 3 mil libras. Os planos ambiciosos visam entregar aos Toffees uma área com uma visão privilegiada, ao lado do Rio Mercy, um dos principais cartões postais da cidade de Liverpool. Além disso, a área do estádio visa ser dedicada para convivência e socialização, podendo receber mais de 14 mil pessoas nos arredores. A ideia é que o novo estádio do Everton seja um verdadeiro inferno para os times visitantes. Se tudo der certo, o Bramley Moore vai ter uma arquibancada muito parecida com a famosa Muralha Amarela do Borussia Dortmund lá no Signal Eduna Park. E como o projeto é ambicioso, o plano é que a torcida inglesa fique de pé nesse setor do estádio. Sim, de pé. E se você conhece o futebol inglês, sabe que essa prática é proibida nos estádios de lá. Bom, mas isso é uma história para um outro vídeo. Mas, e os torcedores? Será que gostaram da ideia de um novo estádio? Bom, talvez a resposta seja praticamente unânime. Pelo menos é isso que indica uma pesquisa que o próprio Everton fez com os torcedores. Para mais de 98% deles, a construção de um estádio é sim uma boa ideia. E isso acabou sendo um argumento, inclusive, para que os proprietários do clube pudessem aprovar a ideia junto à prefeitura. Afinal, não foi nada fácil conseguir a liberação para a construção do estádio. Só para você ter ideia, os planos do Everton para construir um estádio em Liverpool não são de hoje. São planos antigos, inclusive do século passado. Desde 1990, o clube tenta construir um estádio novo, moderno e maior na cidade para acomodar seus tão apaixonados torcedores. Só que nunca teve uma vida fácil para conseguir aprovar algum projeto e assim viabilizar a estrutura. Mas eles não desistiram e agora o Bramley Moore está muito perto de se tornar realidade e ser um dos estádios mais incríveis do mundo. Inclusive, mais moderno do que o próprio estádio do Liverpool, o gigante vermelho lá da cidade. Por mais que a área de construção do estádio seja muito sensível, afinal, é ao lado de um rio e isso pode provocar muitos danos ambientais, o clube conseguiu a aprovação junto à prefeitura da cidade, pois conseguiu provar que o projeto não vai interferir negativamente do ponto de vista ambiental. E o Hudson Park? O que vai acontecer? Para a tristeza dos torcedores do Clube Azul e também para a gente que ama o futebol, o estádio antigo será demolido. O Hudson Park, que foi construído em 1892, vai deixar de existir na vida real e vai passar a integrar apenas as galerias de lembranças daqueles que puderam conhecê-lo de perto e assistir os jogos clássicos. A área em que está situado o Hudson Park hoje vai ser transformada em um espaço público para que as pessoas da cidade possam frequentar e relembrar bons momentos vividos dentro do estádio. Inclusive, a estátua de Dixie Dean será mantida por lá para preservar um pouco mais a história do clube e, claro, dessa lenda. Inclusive, eu acho que vale um vídeo sobre Dixie Dean aqui no canal, né? Eu vou colocar na pauta para fazer. Esse é um passo que o Everton quer dar em direção a um futuro mais vitorioso. Afinal, eles querem crescer ainda mais e a construção desse estádio mostra que a visão de longo prazo da diretoria está bem afiada. Inclusive, as contratações mais recentes do clube, como o James Rodrigues e o próprio Carlo Ancelotti para comandar o time, mostram que eles querem mais e, claro, estão fazendo por onde. Por isso, é melhor a gente não se espantar se daqui a alguns anos o Everton começar a levantar taças com mais frequência. É para isso que eles estão se preparando e, eventualmente, chegarão lá. Certamente, o Burnley Moore será palco de grandes jogos e grandes conquistas. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima! Obrigado por assistir!